Olha quem diria que o campeonato carioca seria tão emocionante nessa reta final. Todo mundo na expectativa de assistir o jogo pela Flá TV. Uma transmissão histórica. Vamos falar sobre a transmissão da Globo Terceira. E se der tempo, a gente fala sobre a partida. Que é onde vemos, né? Se você tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva e ative o sininho da notificação. E não esqueça de deixar o like. Como vocês já sabem, sempre após uma partida tem a melhor análise da internet. Brasileira. Esta. Primeiro, devemos falar que depois dessa vitória espetacular contra o nosso maior rival no estado do Rio de Janeiro hoje. Essa vitória favoreceu o time. Aquele time que o bairro é mais relevante que o clube. E que tomou a jantada histórica do Bangu. Outra coisa muito importante. Com essa vitória, o Flamengo tem a maior pontuação geral do campeonato. Ou seja, o estadual pode terminar na próxima quarta-feira. Ah, que dó. Poxa, tava tão emocionante. E pior, tava emocionante. Poxa vida, gente. Nesse domingo teremos a semifinal da Taça Rio. E se não der nenhuma zebra, será contra o Volta Redonda. Mas o futebol é uma caixinha de surpresa, não é verdade? Quem diria que a portuguesa ontem empataria contra o time pequeno. Aquele que o bairro é mais relevante que o clube. Poxa vida, gente. Eu mesmo tinha apostado na Sportbet.io a vitória por 3 a 0. Mas nem de tudo são foros, né? Mais uma vez, não teve gol do Gabigol. E o sinal de alerta foi aceso. Ficamos meses pra falar, hoje tem gol do Gabigol. Ontem todo mundo doido pra comemorar gol do Gabigol. Mas o garotão teve um desconforto muscular. Ah, meu Deus. Ele teve um desconforto muscular. Eu não tenho forte dor de cabeça. Eu tenho enxaqueca. Ah, me poupe, né? E minha saudade? Onde é que fica? Esse desconforto muscular é mais importante que minha saudade. De fato, aqui já são duas partidas desse retorno do campeonato. E o Gabigol, nada. Lamentável. Nada, 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 nada. Calma, apressada. Eu ainda vou falar sobre a transmissão. Calma. Relaxa, afobado. Tá parecendo o time ontem todo afobado? Não sabia se tocava pro gol ou se tocava pro companheiro? A partida em si... Ah, zero novidade, né, gente? Mais um time que joga pra tomar o mínimo de gol possível. São 11 atrás e é isso. Mas pra você ver que o Boa Vista é um bom time. Ofereceu mais perigo que o Palmeiras. Mais perigo que o Grêmio. Temos que respeitar o nosso rival. Mais uma partida lamentável do goleiro Diego Alves. Não fez nada. Podia ao menos ter deixado o celular com ele pra ele ficar vindo na Flá TV. Calma, afobado. Ainda vou falar dos números da Flá TV, a transmissão, tudo isso. Calma, pelo amor de Deus. Ontem tivemos 12 finalizações fora do gol. E 9 no gol. 19 cruzamentos e 5 escanteios. E poderia ser muito bem 5 a 0, 6 a 0, 15, 30, 80 a 0, 217 a 0. Mas não foi porque o Gabigol estava com desconforto muscular. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ao final da partida eu gostei bastante na entrevista do Mister. Não entendi nada, mas eu gostei. Eu que não entendo nada que ele fala, entendo menos ainda quando ele tá com a máscara. Eu só entendo o Flamengo. Ele dá uns piques assim, ó. Tem que chegar no Flamengo. É muito importante. Você não vai fazer o Flamengo. É... É... Eu não entendo nada, mas eu fico só admirando. Olha o que o Mister tá falando. Eu concordo. Eu não tô entendendo nada, mas eu concordo. Boa, essa eu gostei. Essa parte eu gostei. Aí depois de tudo eu vou ler o que ele disse. O mais importante é que ele falou que o Flamengo vai pra ganhar tudo. Até o que ele ganhou ano passado. Você duvida dele? Eu não. Aquilo é uma becha enjaulada no corpo de um senhorzinho e fala... O meu português maravilhoso, opa, fez o que quis na partida. Deve ser muito bom ser técnico de um time bom pra cacete. Você olha pro banco de reserva e pensa... Ah, quer saber? Vamos botar todo mundo pra entrar agora. O banco do Flamengo é sinistro. Saiu o Elton Ribeiro, entrou o Michael. Saiu o Pedro, entrou o Vitinho. Saiu o Gerson, entrou o Diego. Saiu o Arão, entrou o Thiago Maia. Saiu o Arrascaeta, entrou o Pedro Rocha. Mas o Diego Alves, que não fez absolutamente nada na partida, ficou. Podia muito bem tirar o Diego Alves e colocar o Menino Lincoln. Mas, gente, sinceramente, não tem muito o que falar da partida, né? Eu só senti falta mesmo do Menino Lincoln. Eu já falei em outros vídeos. Agora o Lincoln é meu protegido. Bom, eu vou dar nota aos jogadores. Diego Alves. Mas porra nenhuma, nota 2. Rafinha. Com aquele cabelo dele, tava parecendo um troll. Nota 10. Rodrigo Caio. Nota 10. Léo Pereira. Aquele mesmo que debochou da gente no Maracanã, quando a gente foi eliminado ano passado, que eu já esqueci, mas você errou cor nenhum, gente. Imagina. Vou dar uma lembrança. Ah, nota 2. Arão, nota 10. Nunca quis queirar, não. Gerson, nota 10. Que golaço do Gerson, né? Diego, nota 10. Arrascaeta, nota 10. Eduardo Ribeiro, nota 10. Bruno Henrique, 10. Ah, mas o Bruno Henrique não estava bem. E quem está bem, irmão? Com todos os problemas que estamos vivendo na sociedade, quem pode falar, eu não estou bem? Você está bem? Vem quando você quer apontar o dedo em uma pessoa e falar que aquela pessoa não está bem, sendo que você também não está bem. Com todos esses problemas que estamos vivendo, ainda mais apontar para o dedo para o outro patamar. O que é isso, gente? Pedro, 10. Pedro Rocha, 10. Michael, 3. Só porque não tirou foto comigo ainda, tá, Michael? Vitinho, 10. O mais importante é que o Flamengo não perdeu a sua forma de jogar. Se o time adversário está fechado, ele fica no tic-tac até abrir o espaço. E vai cansando o time adversário. É. Foi assim o ano passado e foi assim também na final da Libertadores, não esqueçam disso. Uma movimentação constante. Então vamos para a mesa, Tati, a ver essa movimentação. Vou mostrar para vocês a movimentação que o Flamengo fez. Como o time do Boa Bicha não avançava, o Flamengo foi o seguinte, foi todo passeando, irmão, aqui, ó. Vou botar o gol do adversário aqui, ó. Foi isso aqui, ó. O Flamengo fez praticamente isso aqui e o Diego Alves ficou aqui, tranquilo, dormindo. Adorme, Diego Alves. Aí, ficou assim. Agora, quero que vocês prestem atenção na movimentação dos jogadores. Que foi muito interessante. Enquanto o Diego Alves dormia, olha os jogadores como se movimentavam. Presta atenção. Você percebe que existe uma variação tática, uma variação de posicionamento muito interessante no Flamengo. Olha só. Um vai para um lado, um vai para o outro, vai para a frente, um vai para trás. O Diego Alves está lá na frente, agora está no outro gol, ele está defendendo o outro goleiro, aí vai para trás, o lateral, a força, depois recuda, depois vai vendendo o gol. Você percebe que o Flamengo, tudo existe uma movimentação muito interessante. Antes de falar sobre a transmissão e os números, que tal o mapa de calor? E vai ser do nosso Vapo. Fez um golaço ontem. Para mim foi o melhor da partida. E o que interessa aqui é a minha opinião. Caguei para a sua opinião. Mapa de calor. O mapa de calor vai ser desse maravilhoso, né gente? O Gerson maravilhoso. Bota aí o mapa de calor dele. Pá! Olha aí, olha aí. Presta atenção. Que salva, é muita inegância. Olha, joga de tela. O Gerson joga o mapa de barbaridade. Esse foi o mapa de calor dele. Fez o jogo incendiar ontem. É uma brincadeira que esse cara joga. Bom, como era de se esperar, batemos mais um recorde. Chegamos a bater um pico de 2 milhões e 100 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Foi a maior transmissão de um evento esportivo do mundo. Claro que tivemos alguns problemas e isso pode afetar os números. Que seriam muito maiores. Quem mora no exterior tinha que pagar uma taxa de 8 dólares para assistir através de um aplicativo. Transmissão gratuita foi apenas no Brasil. Claro, quem arruba o negro vai pagar. Mas é o tipo de coisa que não pode acontecer num dia. Tem que ter um prévio aviso. Se a ideia era transmitir e bater recorde, eu não entendi a necessidade de cobrar 8 dólares para quem mora no exterior. E podem ter certeza. Em Portugal, centenas de milhares de pessoas assistiriam. Muitos portugueses estão acompanhando o Flamengo. E a gente tem que pensar também que a transmissão não é apenas para os torcedores do Flamengo. Todos querem assistir. Então perdemos uma grande chance do recorde ser muito maior. Eu vi muita gente preocupada do Flamengo bater a transmissão da Globo. Contra o time lá que o bairro é mais relevante. Óbvio, gente, que seria mais difícil de bater. A gente tem que ter em mente que a TV aberta está em todos os lugares do Brasil. E a internet não. A internet no Brasil ainda é ruim. A TV aberta tem uma lógica que é diferente da transmissão do YouTube. Por exemplo, na internet eu vou específico naquele conteúdo. Eu escolho o que eu quero ver. Na TV aberta é aquilo que está passando. Ó, acabou a novela. Vai ter o futebol. Ah, então eu vou assistir o futebol. Às vezes dei tosse para aquele time, mas está assistindo. Mas o grande passo aqui foi a quebra do monopólio. E mostrar a força que a internet tem. Agora eu pensava muito bem nas possibilidades que tinham por vir. E buscar ao máximo o que o próprio Odin chamou de democratização. Mas calma. Porque as pessoas tendem a analisar as coisas através do seu prisma. Aqui tem internet. Minha rua tem internet. Meu bairro tem. Logo, o Brasil inteiro tem. E não é assim. Tanto é que o Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores. E bateu ontem a marca de 4 milhões de YouTube. Tu viu a discrepância? São dados. 25% da população brasileira ainda não tem internet. E ainda muita gente não tem uma internet de qualidade. E eu não estou sendo contra, não. Estou pontuando algumas coisas para pensar. Mas também não podemos ser chiita em achar. Viu? Na internet não atende todo mundo. Tem gente que vai ficar sem assistir. Mas é claro que tem gente que vai ficar sem assistir. Assim como eu transmiti lá de partida no Pay Per View. E que milhões de pessoas não conseguem assistir porque é muito caro. É muito mais fácil você botar a internet no celular que pagar um pacote Pay Per View que é caríssimo. Ah, e é muito, muito importante frisar. A partida era contra o Boa Vista, pelo campeonato carioca e um jogo que não valia absolutamente nada. Praticamente foi um projeto piloto, um teste, um experimento. E foi algo assustador. Imagina um jogo de libertadores, no Brasileirão, jogos mais importantes. O fato é que é um caminho completamente sem volta. Todos os times do Brasil ficaram de olho nessa transmissão ontem. Só mais uma coisa, estimado que o Flamengo recebeu com as doações quase 2.700.000 reais em um jogo. Bom, é isso meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa melhor análise. É nóis. Um beijo no coração de vocês. E até domingo na semifinal da Taça Rio. Nossa gente, espetacular.